Não há, nem haverá, nenhum remédio que garanta boa saúde, tanto quanto um programa vitalício de exercícios físicos. Em 1982, o Dr. Walter Bortz II, professor universitário de medicina, escreveu as palavras que eu acabei de citar. E nos últimos 23 anos, muitas organizações e especialistas em saúde mencionaram essas palavras em livros, revistas e páginas na internet. Evidentemente, o conselho do Dr. Bortz é tão atual como era em 1982 e ainda é amplamente aceito como correto e importante. Você concorda com isso? E o que isso realmente significa? Será que é só uma questão sobre estética? Ou será que pode ser algo sobre você viver melhor? E antes da gente entrar fundo no conteúdo, se você quer realmente transformar, aprendendo com base na neurociência, como mudar o que realmente te trava, sem mágica, sem autoajuda vazia, e acordar o seu cérebro, retomar o controle da sua vida e sair do piloto automático, já se inscreve agora no canal. E se você quiser ir além, com conteúdos exclusivos, áudios de reprogramação, ferramentas semanais, o link da nossa área de membros está aqui na descrição. A neurociência mostra que hoje, quem está deprimido, esgotado ou travado emocionalmente, não precisa apenas de descanso, mas sim de movimento. Porque depois de muitos estudos, nós aprendemos que através do corpo podemos acessar o cérebro. Você sabia que toda vez que você faz força e supera um desconforto no treino, você está forçando o seu cérebro a sair do padrão de inércia, da passividade e da ruminação? Deixa eu te explicar melhor. É como se você estivesse literalmente dando um reset na sua química mental, com dopamina, serotonina e BDNF e reorganização de áreas que estão prejudicadas pela depressão. Não é novidade que o cérebro manda em tudo. Então, vamos à base. Nenhum músculo se move sem que o cérebro mande. Na neurofisiologia, as coisas acontecem da seguinte forma. O córtex motor primário inicia o movimento e os comandos descem pela nossa medula espinhal até os músculos. Portanto, o treino de força não começa com pesos, ele começa com impulsos elétricos. Quando você treina, o seu cérebro recruta unidades motoras e fortalece circuitos neuronais, ativa a plasticidade e reconstrói áreas afetadas pela depressão, como o hipocampo, que sofre atrofia em pessoas deprimidas. Esse estímulo repetido, somado a uma recuperação adequada, não só fortalece o corpo, mas reconstrói o sistema nervoso central. Agora, vamos falar sobre o BDNF. Mas o que exatamente é isso? Você pode pensar no BDNF como um verdadeiro fertilizante cerebral. Ele nutre, fortalece e estimula o crescimento de novas conexões neurais, essencial para a memória e o aprendizado, e até para o nosso bem-estar emocional. É uma proteína no seu cérebro que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que pode mudar completamente a forma como você lida com a depressão, com a ansiedade e com a baixa energia mental. Em pessoas com depressão, os níveis de BDNF costumam estar muito baixos. Isso afeta diretamente a memória, o foco e a motivação. BDNF significa Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro. E aqui está o ponto mais importante. O exercício físico é um dos estímulos naturais mais poderosos para aumentar os níveis de BDNF no cérebro. Mas o que isso significa na prática? Significa que ao se exercitar, você está literalmente fertilizando o seu cérebro. Está aumentando a formação de novas conexões neurais, potencializando a sua memória e acelerando o seu aprendizado. Além de estar fortalecendo a sua saúde emocional. Mais BDNF, mais plasticidade cerebral, mais clareza mental, mais foco e mais resistência ao estresse. É como atualizar o seu cérebro para uma versão mais forte, mais inteligente e mais equilibrada. Especialmente exercícios com esforço real, musculação, corrida, treino funcional. Quando você treina, o seu corpo não está só produzindo suor, ele está produzindo proteínas que reconfiguram o seu cérebro de dentro para fora. Além do BDNF, o exercício modula diretamente substâncias que afetam o nosso humor, a nossa energia e a nossa motivação. Estudos mostram que a atividade física vigorosa, ela eleva os níveis de dopamina, serotonina e norepinefrina, neurotransmissores essenciais no combate à depressão e à apatia. É por isso que muitas pessoas relatam clareza mental e bem-estar emocional logo após treinar. O exercício funciona como um regulador natural da química cerebral. E isso não acontece de forma simbólica. Acontece de forma biológica. Agora, falando de depressão e queda da dopamina, que seria o nosso combustível da ação. Quando você está em depressão, o seu sistema de recompensa, aquele que regula prazer, motivação e propósito, ele está profundamente desregulado. A dopamina, o neurotransmissor que deveria te impulsionar a agir, ele está em níveis mais baixos. O mundo, de certa forma, perde a cor. E você parece perder o interesse em tudo e qualquer coisa. Mas aqui entra algo poderoso que eu quero que você preste atenção. Preste bastante atenção. A musculação, a atividade física, ativa esse sistema. Especialmente quando você progride. Mais peso, mais repetições, mais controle. O cérebro interpreta isso como superação. E cada pequena vitória envia uma mensagem química. Algo como, isso vale a pena. E com o tempo, você começa a reconquistar aquele prazer de estar vivo. A neurociência comprova que o treino de força pode ser tão eficaz quanto antidepressivos em casos leves e moderados. Não é uma metáfora. É evidência clínica. Deixa eu te falar uma coisa. A atividade física vigorosa, ela quebra o ciclo da iluminação. Se você já teve depressão, você sabe que uma das piores coisas da depressão é ficar preso nos mesmos pensamentos. O cérebro roda em círculos. A rede neural padrão é uma parte natural e importante do cérebro. Ela se ativa quando nós estamos em repouso, refletindo, acessando memórias ou tendo ideias criativas. É ela que nos permite planejar, imaginar e até compreender melhor a nós mesmos. Mas, quando as suas emoções estão desreguladas, como acontece na depressão, essa mesma rede pode ser uma armadilha. Ela acaba por se tornar uma armadilha. Porque você fica preso em ciclos de pensamentos negativos, ruminações, autocríticas e lembranças dolorosas. E é aí que entra o terreno de força. Durante exercícios intensos, o seu foco é puxado para o momento presente. Você precisa estar ali, inteiro, sentindo o corpo, controlando o movimento, a força, a respiração. E é exatamente esse estado de atenção profunda que interrompe a atividade excessiva da rede neural padrão. Você sai da mente que te sabota e entra no corpo que te ancora. E isso, com consistência, pode mudar tudo. Esse estado de presença ativa o modo executivo do cérebro, focado, objetivo, funcional. É como se o treino se tornasse uma ferramenta de reintegração mental, reconectando você com o aqui e o agora. E não, isso não é mágica, nem papo motivacional vazio. Se você está em depressão, é essencial você buscar ajuda profissional. O exercício não substitui a terapia ou a medicação, mas ele pode ser o passo mais concreto, acessível e imediato que você dá para você retomar o controle sobre você mesmo. Um gesto físico que comunica ao cérebro, eu ainda estou aqui, eu estou lutando por mim. Vamos falar de outras ferramentas agregadoras que aceleram a recuperação. A musculação, como nós vimos, pode ser o primeiro passo, mas não deve ser o único. A depressão é multifatorial, por isso a recuperação também precisa ser. Vamos a outras frentes cientificamente comprovadas. Primeiro, sono de qualidade. Pessoas com depressão costumam ter o sono fragmentado ou insuficiente, e isso afeta diretamente o funcionamento do córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro que é responsável por tomada de decisão, por foco e autorregulação. E aumenta a hiperatividade da amígdala, que amplifica emoções negativas, como medo e tristeza. Então, dormir bem não é luxo, é uma necessidade fisiológica para restaurar a saúde mental. Dois, alimentação e saúde intestinal. Pouca gente sabe, mas cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Quando ele está inflamado, sobrecarregado por ultraprocessados ou em desequilíbrio, o impacto no humor é direto. Uma alimentação anti-inflamatória, com vegetais, fibras, alimentos naturais e fontes de ômega 3, fortalece o eixo intestino-cérebro e favorece o equilíbrio emocional. Três, terapia estruturada. Falar, refletir e organizar nossos pensamentos com a ajuda de um profissional reestrutura padrões mentais e emocionais. Terapia como cognitivo-comportamental e abordagens mais profundas, como a psicanálise, tem uma eficácia comprovada na recuperação da depressão. A fala consciente transforma as conexões neurais literalmente. Quatro, propósito e conexão. A depressão, ela isola, mas o ser humano não nasceu para viver sozinho. Então, retomar vínculos reais, se sentir útil, contribuir com algo ou com alguém, ativa o sistema de recompensa do cérebro e melhora a autorregulação emocional. E se existe o último elemento poderoso que a ciência também confirma como aliado da recuperação emocional é este, ajudar os outros. Parece simples, né? Até óbvio, mas o impacto no cérebro é profundo. Quando você se conecta com outras pessoas de uma forma genuína, quando você contribui, quando você cuida ou estende a mão, o seu cérebro responde. Eu vou falar para vocês alguns estudos que comprovam isso. Evidência número 1. Um estudo publicado por George Moll e seus colegas em 2006 usou ressonância magnética funcional para mostrar que praticar atos de generosidade, caridade, ativo estriado ventral e o córtex órbito frontal, áreas ligadas à liberação de dopamina. Evidência 3. Estudos mostram que atos frequentes de ajuda liberam endorfinas com efeitos analgésicos e de bem-estar físico, conhecidos como helper's high. E a evidência 4 tem a ver com serotonina e recompensa social. Ações pró-sociais, elas têm o poder de elevar a serotonina, especialmente quando ligadas à identidade e a propósito, o que é crucial em quadros de depressão. Portanto, ajudar os outros não é apenas um gesto nobre, é um recurso biológico real capaz de reativar circuitos cerebrais ligados à motivação, ao prazer e ao senso de propósito. Mesmo atitudes simples como ouvir alguém com atenção, ouvir esse apoio, podem funcionar como antídotos contra a apatia e a desconexão. E só pra te lembrar, acima de tudo, movimento não é opcional, é essencial. Nenhum remédio, suplemento ou técnica mental substitui o poder do corpo em ação. O exercício é a forma mais direta de restaurar a sua química cerebral e reconquistar clareza, energia e equilíbrio. Se você quer proteger a sua mente, fortalecer a sua identidade e recuperar o prazer em viver, o primeiro passo é simples. Levante-se, mexa-se, e reative a sua biologia. Nos próximos vídeos, eu vou aprofundar cada um desses pilares com base em ciência atual, práticas acessíveis e experiências. Se inscreve aqui, esse é só o começo da sua transformação. E a gente se vê no próximo vídeo. e aí, e aí,